então pessoal comecei a gravar a tela aqui depois que apareceu essa mensagem estranha eu nunca tinha visto eu tô aqui em maricá e fui tentar subir o drone para fazer umas imagens ali da igreja e aí ele tá me pedindo para concordar com esses termos e o número do meu telefone então a fabricante no caso a DJI ela tá querendo que eu concorde com os termos e marque aqui nessas caixas para que eu possa decolar eu vou confirmar aqui e tá aí o desbloqueio e por que isso acontece né porque próximo daqui tem um aeroporto e essa área aqui do centro fica no raio do aeroporto né então repare eu decolei aqui ainda assim de novo tá pedindo para marcar aquela caixinha ali concordando em assumir plena responsabilidade por voar nessa área no caso a fabricante se isenta de qualquer responsabilidade por eventuais acidentes e sendo a responsabilidade total aqui do piloto né do operador do drone e isso até que é bem interessante né colocar no software do do drone do aparelho né essa opção né e deixando o piloto ciente de que ele tá numa área restrita e essa aqui no caso é a antiga câmara e cadeia de maricá que hoje abriga um museu né casa de cultura e o prédio foi reformado recentemente assim como toda a área aqui da praça e então vou tirar umas fotos aqui né do prédio enquanto eu vou continuar falando aí com vocês a portaria número 113 do DSEA é que regulamenta o uso de aeronaves não tripuladas para uso recreativo né que são o caso dos drones essa portaria que determina as regras para o uso do espaço aéreo né para por esses aeromodelos né que são os drones e aí lá diz que o uso do espaço aéreo né pelos drones ele tem que estar afastado pelo menos dois quilômetros de aeródromos mas tem uma exceção segundo documento exceção a essa regra pode ser poderá ser aplicada nos casos em que o obstáculo natural ou artificial esteja localizado dentro da área por exemplo se tem um prédio de 30 metros de altura no interior do raio ali perto do aeroporto então o piloto do drone pode voar até 30 metros do lado do prédio estou aqui tirando foto da data né da fundação do dessa desse prédio né prédio histórico e segundo o INEPAC ele foi iniciado em 1836 e concluído nessa data que tá exposta aí né 1841 e o projeto foi do engenheiro Koehler que projetou também muitas casas em Petrópolis vamos dar um pulinho agora ali na igreja fazer umas fotos mas antes eu vou gravar aqui o trajeto né pra fazer um clipezinho aqui no final desse vídeo e aí como eu tava dizendo antes se você tem um obstáculo natural artificial dentro da o raio do aeródromo você pode voar ali do lado né desde que tem uma altura máxima de 40 metros e como pode ser visto nesse momento eu tô numa altura de 26 metros de altitude essa aqui é a torre da igreja matriz de nossa senhora do amparo segundo o site ipatrimônio.org a pedra fundamental dessa igreja foi lançada em 1788 né século XVIII e no ano de 1802 já tinha a capela né a primeira só que a construção dela foi se alongando o campanário por exemplo né essa torre aí que a gente tá vendo nesse momento ele só foi ter esse formato atual entre os anos de 1948 e 1952 já no século passado vou fazer uma órbita aqui em volta da torre até chegar na frente da igreja tá até estourando branco um pouco né nesse momento porque o sal tá batendo aí na lateral da igreja né enquanto a fachada dela mesmo já tá na sombra e aí lembrando que eu tenho que ter toda a cautela não posso subir muito né com o drone né e não entrar de preferência não entrar na rota aí de um avião que esteja decolando ali no aeroporto ou aterrissando né no último dia 12 de outubro lá na Romaria do Pilar do Caxias eu fui fazer umas fotos também e aí apareceu lá o helicóptero da Globo e aí obviamente eu não cheguei nem perto do helicóptero né mas aí depois já de tarde uma amiga veio me perguntar era você que tava com o drone lá eu falei ah era falei ah pois é eu imaginei é porque o coordenador lá tava doido procurando quem tava com o drone por causa do helicóptero com medo do helicóptero cortar o sinal alguma coisa e o drone cair na cabeça de alguém é claro que isso não ia acontecer né eu tava o drone tava no meu campo de visão o tempo todo eu tava bem próximo ele só tava ali por cima mesmo da capela da igreja mas no caso ali dos aeródromos né realmente é importante essa distância né determinada pelo DSEA por causa da interferência que pode dar já que o rádio do drone é um rádio né ele emite frequência fora que ninguém quer causar um acidente né essa semana também um helicóptero bateu numa ave e caiu lá no meio da Lagoa Rodrigo de Freitas e já teve caso né de drones batendo aí com aeronaves tripuláveis e isso dá até cadeia né então por isso que eu achei legal a DJI ter colocado isso no software né essa aí se alerta e toda essa medida de segurança aí pra gente ficar ciente de que a gente tá numa zona restrita e que o piloto tem que ter toda a cautela bom vamos ver então como é que ficou o clipezinho aqui e aí e aí e aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.